Olá, tudo bem com vocês? Mais um ano que se inicia, né? E como vocês sabem, estou retornando de férias. A parte mais difícil foi fazer essa maquiagem. Como eu tô meio bronzeada, a cara continua pálida, porque as minhas bases são mais clarinhas. A diferença. Bom, mas tudo bem. Eu vim mostrar pra vocês alguns produtos que eu usei nas férias, porque quem disse que esse cabelo ficou com água de piscina e mar? Água salgada. Água com cloro e água salgada. Tem cara? Não, né? Então eu vou te ensinar algumas coisas que eu usei pra você manter o seu cabelo bem bacana nas férias. Aproveitando as férias, né, gente? Porque não dá pra você sair de férias e não aproveitar uma boa piscina, tomar um banho de mar. Então é assim. Eu até recebi alguns produtos novos que eu aproveitei e já levei na viagem pra estar experimentando. Eu recebi um kit desse da Strat. Ele é shampoo, condicionador, máscara, leave-in. Levin é super bacana na praia, né? E essa máscara... Só que assim, essa máscara eu até já usei bastante. Ela é bem consistente. Não cai. O cheirinho desses produtos, eles são bem suaves. Só que essa máscara, ela contém queratina. Ela é mandioca, mais queratina, mais argã, mais óleo de argã, argã óleo. Então assim, não é uma máscara pra você estar usando diariamente. Então eu fui intercalando ela. Eu usei esse shampoo, a máscara, o condicionador e quando eu finalizava eu usava o leave-in. Porque na praia eu acabei deixando o cabelo secando natural várias vezes, né? Ah, e também tenho esse olhinho, que é um óleo de argã. Ele é bem amarelo, tá, gente? Mas eu não percebi ele amarelar os meus fios e deixou as pontas bem datadinhas, nada de aspecto ressecado. Outra coisa, outra novidade também, que uma seguidora postou lá na página, um produto que ela tinha comprado, um kitzinho, na verdade, que ela tinha comprado. Que é esse novo da 3CM, que é o Solar Repair, é o shampoo e o creme de fentear. E eu que não sou boba nem nada, já corri lá, já comprei o meu, já garanti meu kit pra levar pra praia, pra testar, porque como vocês sabem, eu gosto de usar o Neutrox Cor de Rosa, que é o mar e piscina. Eu já uso ele já há dois ou três anos e depois disso meu cabelo nunca ficou verde, porque eu passei por esse processo de ir na piscina e a piscina tá com muito cloro, porque na verdade não é o cloro que deixa o cabelo verde, e sim o produto que é feito no tratamento, e sim o produto que é feito pra fazer a limpeza da piscina, que é azul. Então o azul do produto mais o amarelo do cabelo fica verde. Então eu resolvi testar, meio com medo, né, porque o Neutrox eu sei que já é garantido. Então eu resolvi testar esse creme de fentear, e foi muito bom também, não deixou meu cabelo amarelar. Na praia não deixou meu cabelo ficar duro por causa da água salgada, né. Então eu usei esse shampoo da Estrate e esse shampoo da Treceme. Quando eu vinha da praia, um dia eu lavava com esse daqui, e no outro eu intercalava com esse. Esse creme de fentear eu usei todas as vezes, antes de eu entrar na piscina, eu umedecia o meu cabelo com água potável, passava uma camada de creme, então quando eu entrava na piscina o cabelo já tava protegido. E conforme... gente, eu mergulho, não tem problema nenhum. Não adianta você passar o creme também, não molhar o cabelo, né, não ficar no sol esturricando o cabelo com creme. Então, nossa, tem que passar uma camada generosa. Se você for entrar dentro da piscina, de cabeça, realmente, literalmente de cabeça. Então eu passava, conforme eu ia mergulhando, e eu percebia que o produto ia saindo, mas sempre assim, dando uma fiscalizadinha pra ver se não tava ficando verde, nem nada, por ser um produto novo que eu ainda não conhecia. Então eu passei, aí cada vez que eu mergulhava, tudo, dava uma reparadinha pra ver se não tava ficando verde, e conforme ia saindo o creme, eu repassava. A mesma coisa no mar. Aproveitava o dia de boa, gente. E depois... Conforme saiu, eu repassava. Chegava em casa, ou eu tratava com um shampoo da linha Dostrat, ou então usava o mesmo shampoo da Solar Repair. Então, os meus shampoos nas férias foram esses dois. Essa linha da Tricemê, esse Solar Repair, ele vem com hibisco, óleo de oliva e filtro UV. Então ele já é um protetor solar. Protege contra os danos do verão, restaura o brilho do cabelo. Gente, ele foi muito bom mesmo. Não deixou meu cabelo ficar verde. E tratou muito. Ó, nada de cabelo dessecado. Vocês podem até ver as minhas fotos anteriores que eu postei. E as pontas do cabelo não ficaram feias. Aí teve um dia que eu quis fazer o cacho. Então eu fiz o quê? Como eu estava usando também esse levinho, às vezes que eu queria só deixar ele meio onduladinho, ficando natural, eu usei a gelatina da Soft Hair. Então você passa a mesma quantidade de um e do outro. Aí você mistura, passa, põe os dois na mão, a mesma quantidade, mistura e vai amassageando o cabelo. Aí depois eu só dei aquela amassadinha básica, né? Não fiz fitagem, não fiz nada. Era só para as pontas não ficarem feias mesmo. Aí eu fiz os cachos, amassei bastante aqui, assim. Tudo só dividi em dois. Dividi em dois e amassei. Então ficou super bacana na praia. Cabelinho, cacheadinho, combina muito. Cabelo natural, né? Sem ficar secando, passando prancha, porque não tem condição na praia. Principalmente porque você vai pegar praia, vai pegar piscina todo dia e vai ter que lavar o cabelo todo dia. Já imaginou? Passar prancha todo dia? Não dá, né? Então assim, quando eu cheguei em casa, eu usei apenas esse shampoo da 3C Make, que é o Baixo Clu Nutrição, e o batizador da Le Charme, o Fantasy, o efeito prata. Que é essa cor que o meu cabelo está hoje. Tirou todos os amarelinhos, porque a piscina e a água do mar, a piscina até que não. Porque a água do mar, a água salgada, ela retira muito fácil o matizador, né? Tira muito pigmento e tá amarela muito rápido. E como eu não tava matizando, matizei acho que só uma vez. E aí ele deu uma amareladinha. Mas nada aqui, ó. Esse matizador já não resolvesse, já deixei aqui o meu cabelo platinado de novo. Meu cabelo tá super macio, não ficou nada ressecado. Antes de eu estar indo viajar, como vocês sabem, eu fiz o corte bordado, né? Pra tirar aquelas pontinhas, que fica meio feia, né? Aparecendo. Assim, ó, quase eu não tenho ponta dupla. Mas aí eu quis fazer o corte bordado, porque vai crescendo, e fica aquelas pontinhas mais fininhas do cabelo, né? Então, eu gostei do corte bordado. Tirei aquele bico que tava aqui embaixo, um pouco mais fino do meu cabelo. Agora já tá mais igualzinho. Eu só fiz assim, gente, no corte. Eu coloquei pra frente, prendi com a xuxinha só pra ter uma base. Da onde eu cortar, pra não cortar um lado maior que o outro. Porque às vezes, se você deixar a cabeça um pouquinho torta, aí quando você cortar um lado, vai ficar maior que o outro. Então, eu só prendi com a xuxinha, pra poder cortar certinho. Então, aí tira aquele aspecto, que tava muito afinando as pontas. Aquele aspecto V, que o meu cabelo já não tá mais. Meu cabelo tá em U. No entanto, vocês podem ver aqui, ó. Ele dá uma leve arredondada. Porque eu tô deixando ele em U pra ter um pouquinho mais de peso nas pontas. Porque tá ficando muito fino, né? Porque ele tava quebrando, tava caindo. E nas minhas férias, eu vi muitas meninas de franjinha bem curtinha mesmo. Aquelas que ficam assim, ó. Bem levantadinha aqui. Mas aí, eu não sei se fica legal. Então, como já tava na hora de eu cortar a minha, já tinham me falado, Anny, corta a franja mais curtinha pra mostrar sua sobrancelha, que é linda, né? Então, gente, eu cortei um pouquinho mais curta, ó. Ela não tá torta. Até que tem lugar que vira melhor, tem lugar que não vira melhor. Mas é assim, eu acho tão linda a franjinha. Gostaram, pessoal? Então, eu gostei muito dessa franjinha. Tô adorando esse período de franjinha. É assim, gosto de franjão muito, mas assim, às vezes também tem gente pra dar uma mudada, né? Então, eu cortei a franjinha pra dar uma mudada mesmo. Então, deixa eu mostrar pra vocês meu cabelo atrás, como que tá. Tanto do corte, como do tratamento, né? Pós-praia. Super tratado. Então, é isso, pessoal. Vou deixar essa dica pra vocês, de vocês que querem ir pra praia, querem aproveitar, usem produtos bacanas, mas esse produto também da 3CM foi muito bom pro meu cabelo. Não deixou ficar verde, não dessecou. E como complemento de tratamento, eu usei toda essa linha de mandioca da Estrat, que foi muito bom também. Eu super recomendo pra vocês. Então, é isso, pessoal. Eu desejo pra vocês que esse ano seja um ano abençoado pra todos nós, né? E se vocês gostaram, deixa o seu joinha aí, se inscreve no meu canal, curta a minha página dicas detox da loirinha, sigam lá no meu blog, que eu sempre coloco as dicas das resenhas dos produtos que eu estou usando, dos que eu recebo pra testar, pra contar pra vocês. Se ficou alguma dúvida, deixa aí embaixo nos comentários, que assim que possível eu vou estar respondendo. E é isso, pessoal. Por hoje é só. Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!